Oi meus amores! E aí gente, mais um vídeo aqui pra esse canal. Eu tava com saudade de falar isso pra vocês. Pouco escurinho, mas já já vou ajustar pra vocês. Eu tenho uma super novidade pra vocês. Vocês já me pediram lá no Instagram pra trazer esse vídeo aqui pro canal. E mostrar, gente, a minha nova penteadeira. Não é mais gambiarra. Então bora acompanhar esse vídeo. Gente, eu tô muito feliz. Deixa eu colocar um pouquinho vocês mais pertinhas assim de mim. E ficar melhor um pouco a luz, né? Não liga pra isso aqui atrás, tá? Mas deixa eu contar pra vocês que eu sempre mostrei aqui no meu canal que eu nunca tive de fato uma penteadeira, né? Sempre foi gambiarra. Sempre já tive uma escrivania que eu fiz. Já coloquei minhas maquiagens no guarda-roupa. A maioria da minha carreira, assim, né? Com a maquiagem foi dentro do guarda-roupa. Mas também já tive um carrinho de acrílico que se desmanchou todinho. Fui querer pagar um pouco mais barato. E aí se desmanchou todinho. Já tive as minhas maquiagens colocadas somente num birôzinho que eu colocava do lado da minha cama. Já tive minhas maquiagens colocadas dentro de caixa, dentro do guarda-roupa. Enfim, inclusive já mostrei aqui no canal algumas mini penteadeiras que eu resolvi fazer por mim mesma. E hoje, finalmente, chegou o dia de eu mostrar pra vocês a minha penteadeira. Gente, tô muito feliz, muito. Porque, assim, é um sonho, né? Pra quem é maquiadora, pra quem trabalha com maquiagem, pra quem, sabe? É um sonho você ter uma penteadeira. Principalmente quando você conquista. E, assim, essa minha penteadeira eu ganhei. Por quê? Porque eu vou casar. E aí me deram um guarda-roupa e me deram a cama. E, consequentemente, me deram uma penteadeira. Gente, eu tô muito, 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 muito feliz. E ansiosa pra mostrar pra vocês um pouco mais da minha penteadeira. Então, bora lá que eu quero mostrar tudo, 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 tudo. Ai, gente, eu falei isso. Eu tô feliz. Vou mostrar um pouquinho mais de quando eu comecei a arrumar a minha penteadeira, né? Coloco os produtos dentro. Vai passar aí pra vocês visualizarem. Tcharam! Ai, gente, essa é a minha penteadeira. Ela tem essa super luz. Na verdade, tem três, né? Tem essa e tem duas de lado, ó. Certo? Tem duas de lado. E aí, ó, quando você vem aqui pro lado, nesse lado aqui, é a minha bancada de trabalhar, né? Porque necessitei ter isso daqui, o computador do lado, pra trabalhar. E até mesmo essa mesinha aqui, ela é dobrável. Então, qualquer hora eu posso ajustar, mudar e, sabe? Então, assim, ficou super dinâmico pra mim. Pro Lucas também, porque não é só eu que vou usar, né? O Lucas também. Então, aqui ele vai poder estudar mais. Mas eu quero mostrar a minha penteadeira. E tô muito feliz, sério. Olha isso, velho. Eu sempre quis ter essa luz, assim, sabe? Que eu conseguisse fechar aqui de lado, ó. Aqui, certo? Fechar. E abrir, tipo, né? E aí, eu não sei se eu contei pra vocês, mas eu vendi as minhas luzes. Porque já tenho essas daqui, não necessito eu ter mais luzes, né? E aí, eu vendi o meu pá de softbox. E aí, essa é a minha penteadeira, gente. Essa é a minha penteadeira. Eu vou mostrar o que tem aqui pra vocês. Desse lado aqui, eu coloquei os meus três potinhos de pincéis, tá? Os pincéis que eu mais uso, eu mais uso. E é basicamente isso aqui que eu tenho. Tem a minha maleta que eu uso pra trabalhar. Então, tem alguns pincéis nela. Aqui não estão todos que eu tenho. Tem alguns pincéis nela. Que eu coloco aqui do lado, dentro do meu guarda-roupa, certo? E aí, eu deixo aqui os que eu uso, né? Quando eu vou me auto-maquiar. Os que eu uso pra quando... Eu vou me auto-maquiar mesmo, certo? Ou então, eu venho e alguém vem aqui se maquiar comigo. Livre e tudo mais. Eu lavo e uso. E aí, gente, eu deixei. Porque eu tava muito na dúvida se eu deixava isso aqui ou não. Por quê? Porque é um acrílicozinho que eu coloco coisas de cabelo. E assim, gente, isso aqui é uma mão na roda. Por quê? Eu perco muito, muito mesmo. Então, assim, constantemente eu tô abastecendo. Constantemente eu tô vindo aqui e pegando, né? Fica uma coisa super mais fácil pra mim tá usando, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Essas três divisórias. Tem os bico de pato. Tem as... Os reclipes, né? Os clipezinhos que, inclusive, comprei também outros... Além dos Amaris Saad, eu comprei também no AliExpress esse tipo aqui. E tem as minhas liguinhas que eu gosto de usar quando eu vou fazer o crossfit. E aí, eu também coloquei aqui esse porta-água, sabe? A pessoa coloca água aqui em cima, eu gosto de colocar aqui. Por quê? Eu tô constantemente bebendo água, né? Então, assim, pra não acontecer nada com a minha pitiadeira nova e tudo mais. Eu tenho esse cuidadozinho a mais. E aí, vindo aqui um pouquinho pro lado, ó. Tem o meu espelhinho, né? Que eu já tinha e eu não vou deixar de usá-lo. Certo? Então, eu coloquei aqui pra quando eu for me maquiar, eu conseguir olhar, sei lá, mais de perto. Mais ampliado, né? Pra mim mesma. E aí, gente? Vindo mais um pouquinho aqui pro lado, eu tenho esse giratório aqui, ó. Olha, que incrível. Eu comprei no Mercado Livre. Sério, gente. Foi uma mão na roda, literalmente. Isso aqui. Esse acrílico aqui, 360. E ele é todo de acrílico. Uma textura aqui, ó. Super fácil de você montar. Super fácil de você utilizar. Quando ele chegou, fiquei mega feliz. E essa inspiração que eu vi aqui, eu vi no canal da... No canal não, nas coisas da Nina Secrets, né? Que ela tinha comprado esse negocinho giratório pra colocar em cima da penteadeira. Ou pra colocar no banheiro, na verdade. E aí, eu disse, eu preciso disso aqui porque eu quero colocar os meus produtos de retirada de maquiagem. É, as minhas esponjas. Então, assim. Tudo que eu preciso que ficaria em cima da minha bancada nesse negócio giratório aqui. E sério, gente. O preço que eu paguei vale muito, muito a pena. Certo? Então, tem basicamente tudo que eu preciso quando eu vou retirar a maquiagem. Quando eu vou cuidar da minha pele. Algodão, contonete, limpeza de pin... Tudo, gente. Simplesmente vocês percebem que abre muita coisa, né? Então, assim. É uma mão. Foi literalmente, assim, uma mão na roda pra mim. Uma mão na roda. E aí, gente. A minha penteadeira, ela é o seguinte. Ela tem uma gaveta. Ela não é muito grande, gente. Ela não é muito grande. Mas... Porque, assim. O meu quarto, ele não é grande. Então, ele não necessita ter uma penteadeira enorme. Claro que eu super gostaria de ter uma penteadeira maior, né? Pra caber tudo, 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 tudo. Sem precisar de restrições. Mas... Todavia, entretanto. A gente comprou... Na verdade, o Lucas comprou, né? A que cabia aqui dentro do quarto. E aí, ó. Essa gaveta aqui com seis divisórias, certo? Tem muita coisa aqui dentro. Que eu acho que eu preciso tirar pra poder não quebrar a gaveta. E aí, eu tenho essa gaveta aqui. Ó. E tenho, gente. Quando vocês olham aqui pro lado. Essa gavetinha menor. Tem muita coisa aqui dentro. Eu coloquei, inclusive, umas divisórias do acrílico. Que eu tinha do carrinho do acrílico. Pra aproveitar, né? Porque aqui não tem divisórias. E aí, eu disse. Eu não posso só jogar minhas coisas aqui dentro, né? Tem que ter uma divisão. Eu disse, vou fazer a divisória. E vou colocar meus produtinhos aqui dentro. Aí, tem muita coisa, principalmente, de olhos aqui. Sabe? Coisinhas pequenas. Então, eu coloquei aqui. E aqui, gente. Nesse lado aqui, ó. É um gaveteiro. Certo? Como se fosse um... Não lembro. Eu não lembro, gente. Eu não lembro qual é o nome disso aqui, entendeu? Mas, enfim. É uma porta. E aí, ele tem dois andares. O andar de cima tem as minhas águas micelares. Cílios portiços. E algumas paletas de pele. E embaixo, são algumas coisas que são novas. E eu ainda não tirei da caixa. Porque eu ainda não vou utilizar. E também, todas as minhas paletas de olhos. Então, assim. Bastante coisa. Eu, né? Se eu fizer uma super organização aqui. Consigo manter esses espaços melhores. Pra eu encaixar outras coisas. Porém, eu acho que eu não necessito colocar mais produtos nessa penteadeira. Porque, assim. Se eu colocar mais produtos nessa penteadeira. É arriscado, gente. Ela riá. Sinceramente. Porque produto de maquiagem é um produto que não é leve. Né? A gente sabe que tem alguns produtos que são ultra, mega pesados. E, assim. A minha percepção é que eu coloquei base, corretivo, pó, blush, iluminador. Tudo aqui nessa gaveta. Nessa gaveta aqui, ó. Pra que eu pudesse facilitar a minha vida na hora da automaquiagem. Entendeu? Tudo que eu posso de pele, eu coloquei aqui. Tudo que eu posso de olhos. Pra que eu consiga sair de forma prática, rápida, simples. Entendeu? Eu coloquei nessa gavetinha aqui. Então, assim. Eu consigo fazer uma automaquiagem sem precisar vir pra essa daqui de baixo. Entendeu? Então, é isso. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Se vocês quiserem que eu traga um pouco mais. É a fundo, detalhado, sobre a minha penteadeira. Me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. Mari, eu quero saber todos os produtos de base que você tem na sua penteadeira. Coloca aqui embaixo. Se você tá vendo esse vídeo até o final, me desce as sugestões aqui embaixo, tá bom? Qualquer compartimento. Na porta, na gaveta maior, na gaveta menor e no compartimento de baixo. Me conta aí embaixo que eu quero saber de tudo. Vou deixar o link do giratório aqui pra vocês verem, tá? Se vocês quiserem comprar também. E é isso, gente. Não esquece de dar o like se você gosta desse tipo de vídeo. Não esquece de compartilhar com as amigas, tá? Um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.